O mais legal do vídeo de hoje, meu querido e minha querida, é que mesmo que você não saiba nada sobre Pikmin, a franquia da Nintendo O Pikmin Bloom chegou pra influenciar diretamente no Pokémon GO E tem muita funcionalidade que facilitará demais a vida dos nossos treinadores Pokémon e Sanatic Resolver vincular os jogos aí, colocar umas funcionalidades que tem muito bacana no jogo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é Pikmin, pra você entender sobre o que é essa franquia da Nintendo Que a Niantic deu na mão da Niantic aí pra fazer um jogo pra celular que lançou tem pouco tempo E o que que o jogo pode influenciar no nosso jogatinho, a nossa jogatina aí do Pokémon GO, beleza? Se você não é inscrito no canal, é só se inscrever aqui embaixo que a gente tem vídeos novos todos os dias aí Tem muita novidade de Pokémon GO aí, gameplay, dicas, notícias também, tá? Agora a gente vai começar o vídeo falando um pouquinho sobre o que é o Pikmin em si, tá? Pikmin é um jogo de estratégia em tempo real da Nintendo É a franquia First Party da Nintendo, tá? Assim como Mario e Zelda, Pikmin é criada e utilizada pela própria Nintendo O primeiro jogo foi lançado pra Nintendo GameCube e Wii ao mesmo tempo ali em 2001 Foi o primeiro Pikmin aí, né? Lançado aí, vou deixar imagens passando aí pra você ver como que funciona os jogos da franquia Pikmin, tá? Como que funciona basicamente o jogo? Você está num planeta distante aí, explorando, você acha criaturas chamadas Pikmin Que elas estão enterradas na terra ali, enterradas na areia ou debaixo d'água, em correntes elétricas também Você colhe, né? Coleta aqueles Pikmin e recruta pro seu time E eles são exércitos, mini exércitos para ajudar você em tarefas Como construir pontes, carregar objetos pesados, derrotar chefes também E alguns Pikmin tem propriedades extremamente específicas Como o Pikmin azul que pode ficar debaixo d'água O Pikmin amarelo que conduz eletricidade O Pikmin vermelho que pode passar no meio do fogo, entre outros, tá? Então é uma franquia de estratégia em tempo real da própria Nintendo Que vem se mantendo ao longo dos anos aí O último jogo que foi lançado foi o Pikmin 3 Deluxe Que foi um remake aí no port, na verdade, do Nintendo Wii U para o Nintendo Switch, tá? E agora falando especificamente do Pikmin Bloom Tem muita coisa que eu separei aqui, rapaziada Que se chegar no Pokémon GO vai trazer muita melhoria pra nós treinadores Então vamos pra primeira coisa aí que pode chegar no Pokémon GO Através do Pikmin Bloom Que foi um jogo lançado recentemente aí, tá? E antes que vocês me perguntem Sim, meus queridos Eu estou jogando, sim, Pikmin Bloom, tá? E eu pretendo trazer alguns conteúdos pro canal Porque eu achei o jogo extremamente promissor E um jogo muito bacana Muito divertido Muito relaxante, tá? Sabe aquele momento de estresse que você tá no dia a dia? Você acaba aliviando a tensão, o estresse com esse jogo Que é muito da hora, tá? Mas enfim, vamos lá A primeira coisa que eu quero que você aí perceba no jogo É que tem uma contagem de passos ali No centro da tela ali no mapa 517 passos Algumas coisas estão traduzidas pra português Mas tem umas coisinhas que ainda não estão traduzidas não Então tá mais ou menos Mas enfim, foque nos passos aí, tá? A contagem de passos no Pokémon GO No Ingress Até no Harry Potter, Reasons Unite Que Deus o tenha, né? Porque morreu, infelizmente, né? Unite que não soube lidar com o jogo E vai matar o jogo Então, um minuto de silêncio aí pro Harry Potter Mas enfim, mas enfim A contagem de quilometragem no Pokémon GO é horrível É horrorosa Nem com a sincrona aventura funciona bem, tá? Só que a contagem de passos desse jogo aqui é maravilhosa É linda demais O jogo conta a sua quilometragem Os passos perfeitamente, tá? Se a gente vem aqui no menu aqui Clicar aqui na bússola aqui A gente vai pro mapa do jogo Esse aqui realmente é o mapa do jogo Com algumas construções aqui A estilo Pokémon GO mesmo, tá? Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo Eu vou mostrar pra vocês a contagem de passos aqui Nas mudinhas que a gente choca Entre aspas, né? A gente colhe pra nascer novos Pikmin, tá? A gente planta os Pikmin e aí nasce novos Pikmin ali, ó Olha lá, ela atualizou a contagem de passos ali pra mim Nas duas mudinhas que eu tenho plantada ali Que vai nascer um Pikmin roxo em cada uma delas Indicado pela cor do vazinho ali, tá? Mas enfim, não se atente a cor dos Pikmin nem nada disso, tá? Cês viram que atualizou bonitinho os meus passos lá E exatamente isso que acontece, rapaziada A contagem de passos desse jogo é simplesmente perfeita, tá? E eu espero que a Niantic traga isso pro Pokémon GO O que é uma pena que até hoje não foi corrigido A Cinco Aventura é muito ruim E andar no Pokémon GO é uma tortura Mas nesse jogo aqui ele conta os passos bonitinho, tá? Outra coisa muito bacana É que você aí pode convidar um amigo seu Pra andar com você no mapa E você consegue ver ele No momento que eu estou aqui Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Só que, por exemplo Tá vendo esses montes, esse caminho de flores aqui? Foi que eu fui andando no mapa Fui jogando e fui plantando essas flores no mapa O mapa não tinha nada A gente consegue alterar o mapa De acordo com que os jogadores forem jogando o jogo E quando você clica aqui no menu de flores E clica aqui pra começar a plantar as flores Você dá um start aqui O boneco vai começar a plantar as flores E aí você pode ir andando e plantando E aí você pode ativar essa funcionalidade aqui De plantar em conjunto E aí você consegue ver os amiguinhos Plantando flores no mapa também O que é algo bastante legal aqui Muito interessante E que dá um dinamismo maior pro jogo Eu acho bem bacana Pra gente estar jogando o multiplayer aí, tá? Outra funcionalidade aqui no jogo Que poderia sim ser muito utilizada no Pokémon GO É a mudança de idioma Sem alterar o idioma do seu celular Quando você vem aqui no menu de configurações do jogo Aqui, né? Clica aqui no seu personagem E clica lá no canto superior direito Ali na engrenagem Você desce aqui A tela aqui E vem aqui, ó Usar ajustes do sistema Pro idioma Mas você pode escolher O idioma que você quiser aqui Que tenha disponível aqui no jogo Não tem necessidade de atrelar O idioma do seu celular Ao idioma do jogo Então se eu quiser colocar português aqui Eu posso colocar o português Mas eu não vou É aqui que eu vou precisar reiniciar o jogo, tá? Então se é muito bacana Poderia ser uma mão na roda no Pokémon GO, tá? E outra coisa bastante interessante aqui, rapaziada Vocês lembram que eu entrei no menu das mudinhas aqui, né? Você pode coletar as mudas quando você quiser Mesmo que tenha chocado as mudas, entre aspas Que você deu os 3 mil passos aqui E essas mudas tenham nascido Elas não nascem aleatoriamente Atrapalhando a sua gameplay Como é o ovo no Pokémon GO Elas vão ficar aqui prontas pra serem colhidas E aí você mesmo vai dar um start aqui Vai colher essas mudas quando você quiser Quando você achar necessário Que aí se tiver coisas que você vai conseguir completar Missões que você vai conseguir completar Como cultivar tantas mudas assim de pequenininho Se tiver uma missão, você pode juntar aqui e coletar Isso é muito bacana Não atrapalha a sua experiência no jogo E é muito legal, tá? Outra coisa muito bacana, rapaziada É que pode fazer uma diferença absurda no Pokémon GO Pra quem não tem Pokéstop Não tem ginásio aí Perto da sua cidade aí Ou é muito longe pra você jogar É a busca de itens no mapa À medida que você anda nesse jogo aqui Você consegue localizar itens escondidos no mapa E você pode mandar os Pikmin para expedições Para buscar no mapa Já pensou se você acha 20 Pokébolas 2 Revive Outras coisinhas no mapa E aí você pode mandar os seus Pokémon E buscar no mapa Por exemplo Essa plantinha azul aqui Eu posso mandar os meus Pikmin buscar Só que eu preciso excluir alguma coisa aqui Do meu inventário que tá cheio Eu vou excluir essa daqui Vermelha, né? Vamos excluir essa vermelha aqui Beleza? E agora sim a gente vai pra expedição E eu posso mandar os meus Pikmin Ir lá buscar essa plantinha azul aqui, ó Para a expedição E aí é o seguinte Cada expedição tem um número X de Pikmin Que você precisa mandar No caso as plantinhas Você precisa mandar um só Para ir lá Vai demorar 8 minutos Para buscar isso aqui Mas se você mandar alguns Pikmin Diferenciados Como esse aqui roxo Ele já vai diminuir Mais o tempo aí Se você pode utilizar 2 no máximo aqui Que é a quantidade dobrada De Pikmin Para você buscar o item Se é 1 Você pode mandar 2 Se são 6 Você pode mandar 12 E aí sucessivamente Quando você dá um gol aqui Você vai ver os Pikmin Andando no mapa E isso seria de grande ajuda Para quem não tem Pokéstop Não tem ginásio Não tem acesso A esses itens aí Essas construções No mapa do Pokémon GO Vocês podem ver que eles vão estar Andando no mapa Aqui mesmo, ó lá Eles estão andando ali Em busca de pegar O vazio Que está lá na frente Lá no fundo do mapa Lá no fundo do mapa Ali entre as plantinhas, tá? Então é muito bacana Poderia ter dinâmicas muito legais Como mandar Pokémons aquáticos Para buscar coisas Em locais aquáticos Pokébolas subaquáticas Itens que vão estar Em lagos Em lagoas Em rios Pokémons voadores Poderiam buscar itens no céu E assim sucessivamente Pokémons inseto e grama Poderiam buscar itens em áreas verdes E assim vai Ia ser uma funcionalidade Muito bem-vinda E que ia ajudar muita gente Aí no jogo, tá? Outra funcionalidade no jogo Também que é muito bacana E que eu só descobri Porque eu cheguei No nível 15 do jogo Ontem, inclusive São esses cogumelos Que aparecem no mapa aí, tá? Esse cogumelo rosa aqui E aquele cogumelo marrom ali Eu não vou conseguir mostrar Para vocês agora Como que é Mas eu vou deixar prints Que eu já fiz aí As missões na tela Porque os meus Pikmin Estão cansados Eu já fiz todas Essas missões aqui no mapa E como que funcionaria Essas missões No Pokémon GO, tá? São missões que você Manda os Pikmin Para lá E eles fazem Automaticamente, tá? E aí Quando eles terminam as missões Eles trazem itens Para você também Isso poderia ser adaptado Para o Pokémon GO Não só a parte de raids Que você tem que ir lá Ficar batendo E você mesmo Que tem que ir lá Você pode Poderia mandar seus pokémons Para umas missões Para derrotar alguns pokémons Em umas cavernas Em lagos Em montanhas Em florestas também, né? E aí sim Eles conseguirem trazer Itens para você Depois dessas missões Se eles acabarem sendo mortos Aí os pokémons E voltarem para a sua bolsa Aí você vai ter que usar revive Eles não vão trazer nada Mas seria muito bacana Porque aí você poderia Estar no seu trabalho Por exemplo E antes de você sair de casa Você coloca os pokémons Para ir lá fazer as missões Enquanto você está no trabalho Quando você chegar em casa Que você pode farmar à noite Por exemplo Você já tem bastante itens Que seus pokémons trouxeram Pokébolas, poções Revives Frutas Entre outros, tá? Então seria muito bacana E também Vamos ser sinceros, né? O capricho canaente Que fez com esse jogo aqui Com os gráficos do jogo Os menus do jogo Eu acho muito bacana Muito legal aqui, ó O dia que a gente A gente conheceu aí O nosso querido parceirão aí Do canal O nosso querido Luiz Link O jogo funciona Como uma agenda De dia após dia Que você pode consultar Aqui Então você tem Um todo histórico De tudo que você Foi fazendo no jogo aqui Eu não quero um histórico No Pokémon GO Mas eu quero um capricho maior Da Nanetic Com os gráficos de Pokémon GO Porque é muito da hora Isso aqui Você vê o capricho A qualidade A construção dos menus A construção do cenário É muito bacana Aqui no Pikmin Eu sei que O Pikmin Ele é mais simplista Assim Em variedade De algumas coisas Mas o capricho Dos gráficos Que o Pikmin tem Que o Pikmin trouxe É muito da hora E você consegue ver Muito, muito, muito Só de você Abrir o jogo Aqui Entendeu? Então é muito bacana É outra coisa Que a Nanetic Que poderia investir No jogo É trazer Uma qualidade gráfica Melhor Para o jogo Para o game Para agradar Mais a gente Pois é meus queridos Vocês gostaram Desse vídeo Da comparação Que eu tive Com o Pikmin Com as sacadas A Nanetic Que deu E colocou Dentro do Pikmin Bloom Todas essas Funcionalidades Poderiam chegar No Pokémon GO E poderiam agregar Demais ao jogo Poderia melhorar A qualidade de vida Mesmo Dos jogadores Eu pretendo trazer Alguns vídeos De Pikmin Bloom Posteriormente No canal Porque é um jogo Que está me agradando Muito É um jogo Que me parece Muito promissor E dia 13 Tem o dia Da comunidade Deles também Que eu provavelmente Vou gravar na rua Então é muito bacana Não é um jogo Totalmente de caminhada Eu vou explicar Mais para frente Em vídeos Que o jogo Não se resume A apenas caminhar A maior parte sim Mas tem muita Funcionalidade bacana Que agrega demais A qualidade do jogo E dá um relaxamento Para os jogadores Que é uma válvula de escape Para o mundo Estressante Que a gente vive Hoje em dia Eu acho um jogo Muito promissor Muito bacana E uma forma De você Ter as suas lembranças Ali gravadas No jogo O que é muito bacana Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever Aqui embaixo E ativar o sininho De notificações Que a gente tem vídeos Novos todos os dias No canal Você gostou Das funcionalidades De Pikmin Bloom Que poderá chegar No Pokémon Go Um dia Seria muito bacana Não é mesmo? Deixa o comentário Aqui embaixo No que você achou Deixe sua opinião E agora Eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live gameplay E até mais Tchau 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 Obrigado.